Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu venho aqui com a cara limpa pra vocês Mas é por uma boa razão, porque hoje é dia de teste de base Eu vou testar essa base aqui, que é a mate vegana da Max Love Ela não é super lançamento, mas eu ainda não tinha testado aqui no canal Então, é claro, eu vou testar agora com vocês, tá bom? Essa daqui eu comprei lá na VIP Makeup Ela fica na rua Carlos Souza Nazaré, na região da 25 de Março E eu paguei apenas R$11,20 Um preço super bom, ainda mais pra uma base vegana Que costuma ser um pouco mais cara, né? Ela vem nessa embalagenzinha E aqui na frente diz base mate vegana Max Love Alta cobertura, óleo free, livre de componentes de origem animal Já aqui atrás diz, modo de usar Com o auxílio de uma esponja ou pincel Aplica uma camada fina sobre a face, espalhando uniformemente Agora eu vou abrir A embalagem de bisnaga, o que eu acho ótimo Porque assim dá pra aproveitar todo o conteúdo do produto Acho bem bonitinho esse tom assim de verde Porque lembra realmente uma base vegana Eu achei super diferente, ó Como se fosse de um corretivo Porque assim não desperdiça a base E a gente já vê a cor do produto, né? Aqui na frente Mas ele é um adesivo Então a gente fica meio assim, né? Se é realmente a cor do produto ou não Mas eu peguei a cor mais clara Então, que tinha lá, né? Essa daqui é a cor base líquida mate vegana 46 Eu nunca entendo a numeração da Max Love Fico confusa toda vez que eu vou comprar Então eu tenho que ficar decorando, sabe? Quando eu gosto de algum produto Tipo pó compacto, mas Enfim, essa daqui é a 46 Tô com manchinha de acne Porque eu sofro de acne hormonal Então recém saí da TPM Então estou com várias manchinhas Mas já que ela diz que é alta cobertura A gente vai testar se ela cobre realmente, né? Nesse meu lado direito Eu vou usar esse pincel de escovinha Que eu acho que deixa um acabamento lindo E esse meu lado esquerdo Eu vou usar essa daqui Que é uma esponjinha de silicone Que estava super em alta aí por esses tempos Não vou usar aquela comum Porque ela soga produto Então vamos ver se ela realmente aplica todo produto Se não fica pesada E essa daqui que deixa Costuma deixar um acabamento mais bonito, né? Então vou acelerar o vídeo Pra facilitar pra gente I'm losing my cool When I'm here right next to you I'm losing my cool Yeah I'm losing my cool When I'm under your control I'm losing my cool Yeah When I'm here right next to you I'm losing my cool Yeah I'm losing my cool Yeah I'm losing my cool When I'm under your control When I'm under your control I'm losing my cool Yeah I'm losing my cool I'm losing my cool Laying down my cards on the table Pronto, base aplicada Super rápido Vocês viram? Deu certo o tom Fiquei muito feliz Que deu certo Então realmente parece Se pelo menos aqui na etiquetinha Essa minha cor deu certo Olhando pela etiqueta Também eu pesquisei antes na internet, né? Pela embalagem eu achei muito prático Realmente não teve desperdício Saiu a quantidade exata Eu começo aplicando pouca base Porque eu prefiro passar menos Do que já ir com o rebocão Passar um monte de base E ter desperdício, né? Como vocês viram Ela rendeu bastante Fiquei muito feliz O cheiro dela é de maquiagem Mas não é algo tão forte Ela espalhou bem E já com esse pincelzinho aqui Que é de escovinha Eu achei que ela deu realmente Um acabamento melhor Ficou como se fosse meu Não destacou nenhum poro E já com esse daqui, né? Ela não teve desperdício Todo o produto realmente Ficou na minha pele Mas eu percebi Que ela marcou alguns poros Aqui onde eu tenho mais espinhas Então foi onde ela marcou mais Mas é claro Que a aplicação vai aí De cada um, né? É claro Lembrando Alguma base pode dar certo Para vocês E outras não Mas comigo deu super certo Me surpreendi Ela realmente é de alta cobertura Mas não fica aquele reboco Aquela coisa dura na pele, sabe? Eu não sinto que eu estou de base Quando eu olho assim no espelho Eu realmente vejo que eu estou maquiada Que eu estou de base Então ela não fica aquela coisa Como se fosse uma segunda pele Super natural Eu vejo que eu estou de base Mas é isso Ela promete ser de alta cobertura Achei sim que ela é de alta cobertura Porque eu estava com muitas espinhas Bem vermelhinhas Principalmente desse lado E apesar de ter assim, ó Dá para ver algumas aqui ainda marcadinhas Mas é porque elas tem aquele volume, né? Elas estão inchadinhas Mas as outras assim, marquinhas Eu acho que super me surpreendeu Ela cobriu bem Gostei bastante Vou deixar essa base até para sair Algo mais pesado Realmente já por ser alta cobertura Ela promete ser mate E ela é mate, gente Está muito... Ela está sequinha Mas ela não está aquela coisa Acabei de passar pó Passei muito pó Eu sinto que realmente a minha pele está mate Mas se eu passar assim a mão, ó Ela meio que gruda um pouquinho Então... Mas isso não me incomoda Porque eu sempre uso pó É muito difícil eu sair Sem usar um pó compacto Então para mim seria bem ok Agora vou fazer um teste de transferência Com o papel higiênico Aqui na zona T Que é onde mais aparece Eu não vou apertar Só assim encostar Gente, ela transferiu muito pouco Tanto é que eu acho que ela nem vai aparecer aí Na câmera para vocês Agora eu vou ver no celular, né Porque esse realmente não tem erro E sim, ela transferiu Mas é claro, esse daqui já foi um pouco mais forte Ó Mas como eu falei isso Realmente não me incomoda Porque eu vou usar pó depois Tem blush Então para mim é ok isso Esse negócio assim de transferência Principalmente por ela ter sido De alta cobertura Vegana Ela cobriu todas as minhas manchinhas E eu estou me sentindo confortável Não estou com aquela sensação Não vejo a hora de chegar em casa E tirar a maquiagem Porque eu amo me maquiar Mas também gosto de ter a pele limpa Sabe, respirando Mas então é isso meus amores Eu paguei R$11,20 Na 25 de março Então eu acredito que em outras regiões Ela seja um pouco mais carinha Principalmente por ser vegana Mas se vocês forem na 25 de março Vale a pena comprar Fazer estoque E é isso que eu vou fazer Eu deixei aqui na caixinha Para mostrar para vocês Mas eu achei ótima Está super aprovada Me surpreendeu muito Mas Max Love, né Muito amor Me nota Então não estou ganhando nada com isso Tá gente É opinião sincera Comenta aqui embaixo Se vocês já testaram essa base Se deu certo para vocês E é claro Se você está chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever De me dar aquele joinha E é claro De me seguir lá no Instagram Ah, e lá no blog Eu vou deixar fotos da base Tudo bonitinho Mais de perto para vocês Tá bom? Então até mais meus amores Um grande beijo para vocês Tchau